Olá, hoje eu vou fazer uma receita de granola caseira, que particularmente eu prefiro do que a gente compra no supermercado ou na casa de produtos natural. A receita original eu peguei no blog que se chama Fit Food Finds, eu dei uma adaptada com os ingredientes que eu tinha aqui em casa e da minha preferência. E no final também vou ensinar uma embalagem fofa para colocar essa granola para presentear. Então pode ser agora para o Natal ou alguma outra ocasião, fica muito fofo. Eu espero que vocês gostem, vamos aos ingredientes. Duas xícaras de aveia, meia xícara de nozes picadas, duas colheres de sopa de semente de linhaça, duas colheres de sopa de semente de gergelim, uma xícara de uva passa, um quarto de xícara de mel, quatro colheres de sopa de azeite de oliva virgem e, opcional, um terço de xícara de confeitos de sua preferência. Primeira coisa, a gente vai forrar uma forma com papel manteiga e aquecer o forno a 190 graus. Num refratário, coloque a aveia, a uva passa, as nozes, a semente de linhaça e o gergelim. Misture bem. Acrescente o mel, o azeite e mexa bem. Espalhe uniformemente a granola na forma. Bem espalhadinho. A cada 10 minutos, misture a granola para que ela asse uniformemente. Cuidado, por favor, para não se queimar. Então, você vai retirar a granola do forno, esperar esfriar e daí você pode adicionar os confeitos. Eu escolhi uns de estrelinha. Não é necessário colocar os confeitos, é só para dar uma frescurinha mesmo. Ficar mais bonitinho. Aí você mistura bem. Depois que a granola esfriou, eu coloquei ela nos potes de vidro que eu tinha aqui em casa. E agora a embalagenzinha para presentear que eu falei para vocês no começo do vídeo, é fácil. Peguei pedacinhos de tecido que eu tinha aqui, você pode cortar, arredondo, quadradinho. Coloca em cima do pote, coloca um lastiquinho de dinheiro. Pode ser um fiozinho desses ou um barbante, uma fitinha de cetim, o que você tiver na sua casa. Também fiz umas etiquetinhas. E agora a gente amarra aqui no vidro. E está prontinho o presente lindo. Para dar em qualquer ocasião. Quem não vai gostar de uma granolinha caseira, deliciosa, num potinho assim caprichado? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Se você fizer a granola, posta as fotos lá no Instagram. Coloca a hashtag, eu só quero tudo, que assim eu posso ver. Dá um curtir na nossa página lá no Facebook também, na fanpage do blog. E eu só quero tudo! E eu só quero tudo!